Comecemos todos juntos. Senhor, chegou o grande dia da despedida do Teufel. O Teufel é o nosso diploma, é ao mesmo tempo fim como isso. Obrigado. Hoje é dia de gratidão. Gratidão a Ti, meu Deus, ao dor da vida e de tudo que existe. Gratidão aos pais, professores, funcionários, amigos. Estamos armados, sim, armados de valores, de reconhecimentos, de amor. Armados para derrotar o que deve ser derrotado. E fazer tremular, no mais alto macho, a bandeira da vida, iluminando o ponto da nova paz. O Teufel passou na árvore, mas o sonho está mais vivo do que nunca neste dia. Sair para o mundo preciso, ajudando-se. Hoje é dia de formatura. Que a emoção deste dia seja um marco que nos proteja do clima, da acomodação e da apatia. Que a juventude que temos esteja sempre eterna. E que o desejo de mudar o mundo saia da utopia e da apatia a realidade. Leve-se a nossa oração. Este é o nosso interno amoroso. Estamos prontos. Proveja-nos, Senhor. Leve-se a mim e todas as nossas conquistas. Não queremos jamais nos animar. Facilhe-se. Obrigado. Amém. Obrigada. Obrigado.